Sempre quando tem esse estreitamento com a escola, esse trabalho interdisciplinar, entre a biblioteca e os professores que estão em sala de aula, é para fazer com que seja algo habitual, natural, comum. Fazer com que a linguística, a biblioteca, seja algo do cotidiano, das crianças e dos jovens, porque a gente também tem uma mídia infantil e juvenil. Então, esse movimento é para fazer com que seja algo tão natural que eles vão poder vir para cá como se estivessem indo para um lanchonete, para um shopping, para lugares que eles estão mais habituados a frequentar. Legenda Adriana Zanotto